O que eu fiz de errado? O que está acontecendo comigo? Nesse vídeo, quero contar para você por que você não deve fazer esse tipo de perguntas. Eu sou Janice Zuzzi e esse é o programa Celebre do Instituto Charis. Queremos celebrar a vida. E por que não devemos fazer esse tipo de perguntas? Eu ouço muito essas perguntas das pessoas que vêm na terapia. Você só se faz essa pergunta quando você já está mal, quando você já está enfrentando uma crise, e provavelmente algo que aconteceu que balançou suas estruturas. E aí você faz uma pergunta. Mas o que tem de errado comigo? O que eu fiz de errado? Adivinha o que acontece? Você já está no buraco e está cavando mais fundo. Por quê? Porque a sua mente, o seu ego, que não vai lhe ajudar nada, vai lhe mostrar um milhão de respostas que são puras asneiras. Coisas que você nem fez, que você nem pensou, mas vai aparecer no seu pensamento. E você vai ter a impressão de que você é uma pessoa má, que você não merece as coisas boas, e você vai se afundar cada vez mais. A outra pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Dá a entender que a compreensão é que aquilo que acontece no externo é algo que está querendo nos punir. Então, lá no fundo, está lidando com culpa. E isso também não ajuda a sair de um momento difícil, de sair de uma crise. Aliás, isso aprofunda a crise cada vez mais. A pressão que já era grande de fora e de dentro vai aumentar mais ainda. É algo óbvio. E talvez você está se perguntando, tá, mas e qual é a pergunta então que eu posso fazer? E eu falei pergunta. Porque perguntas não ficam sem resposta. Sempre que você faz uma pergunta, ou que alguém lhe faz uma pergunta, a sua mente imediatamente responde. Quer uma prova? Eu lhe pergunto, o que você comeu hoje? E você não é para responder essa pergunta. Imediatamente já veio na sua mente. Então, quando você faz perguntas, eu vou chamar aqui de perguntas idiotas, a resposta vai ser uma resposta idiota também, que não serve para nada. Perguntas inteligentes. Perguntas inteligentes, estas nos levam para frente. Mas e qual seria uma pergunta inteligente? Eu me perguntaria, num momento de crise, qual foi o sentimento que eu ignorei até aqui? Qual é a emoção que eu andei ignorando e que está querendo se manifestar ou está querendo até se curar? São as nossas emoções que lá no fundo direcionam nossas ações, nossos comportamentos e também nossos resultados. E às vezes temos algo lá dentro de nós que precisa ser curado. Uma emoção, um sentimento, um fato do passado que precisa ser ressignificado. Então, momentos de crise são momentos perfeitos para a gente dar uma paradinha e olhar para dentro. Olhar para dentro não quer dizer olhar para dentro se cobrando, se criticando, se culpando, se julgando. Não é para isso que serve uma jornada para dentro. Uma jornada para dentro é para você acolher aquilo que está doendo, aquilo que está incomodando, aquilo que precisa ser visto e curado. Então, julgamento sobre si mesmo não ajuda nada. Você precisa se olhar com ternura, com amor, como se você olhasse para uma criança. E eu quero concluir esse vídeo dizendo, na vida não existem erros, existem resultados. O seu cérebro, a sua mente inconsciente sempre fazem a melhor escolha que tem programado lá. Então, se o resultado fora não está lhe agradando, olhe para dentro e descubra o que está programado lá na sua mente inconsciente que está provocando esse resultado. Mas olha, mais uma vez eu vou te dizer, olhe para você com amor, com ternura. Se acolha, acolhe o seu sentimento. E daí sim você vai encontrar a resposta certa. E uma das perguntas inteligentes é, o que eu tenho de melhor para oferecer para o mundo?